Então galera, bom dia! Estamos aqui na comunidade terapêutica Renascer hoje domingo, 10h15 acabamos de chegar na feira e olha só a doação, olha só então a gente gosta de mostrar na verdade essa esse gesto de amor que a gente tem na feira da 16ª rua, galera olha aí, muita fartura muita fartura peixe, peixe então nem se fala então a gente vai agradecer aí o pessoal aqui da feira pessoal que vende peixe, que vende verdura, que estão no dia a dia, na labuta na batalha, o custo de vida super caro, crise econômica mesmo assim eles demonstram esse gesto de amor gente, obrigado, obrigado a todos a 16ª rua todos os esperantes, seus familiares que Deus possa multiplicar isso aqui é só peixe galera peixe, olha, muito peixe entendeu? carne de porco olha só mais peixe aqui banana, feijão enfim sem comentário sem comentário leva lá galera pode levar pode pegar comentário é isso aí somos gratos aí a todos os senhores da 16ª rua nosso muito mas muito obrigado mesmo tá comunidade terapêutica renascer e a parceria com esse povo aí humilde, esse povo trabalhador, esse povo guerreiro da 16ª rua o nosso muito obrigado que Deus possa multiplicar do que o que foi nos foi doado beleza? então a galera estão levando ali a gente vai armazenar agora pode pegar a sua lixa a gente vai pra cá e aí esse peixe traz pra cá esse peixe por enquanto vamos organizar pra depois colocar pra ele a carne a carne pode o peixe traz pra cá o peixe frito hoje pro almoço baião 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 de dois já pro almoço essa hora aqui o almoço sai cedo galera tem vinagrete cadê tá ali olha aí vinagrete isso aí é isso aí a tia Maroca hoje é o olha aqui que tá responsável pelo rango aí cedo o Diego mano esse é traz pra cá o Luiz aqui é eu sabato todo mundo todo mundo tem uma participação no rango aí olha aí galera isso aqui é só peixe peixe mas muito peixe é sobremesa então é isso aí galera tenha todos um bom dia um bom final de semana e até a próxima